Boa comida, boa cama, boa vida, adora o seu bem-estar, é lá de vinha. Agora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, não há hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, não há hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha.